olá eu sou josé luiz hoje você vai aprender mais um pouquinho sobre excel é na última aula e é eu passei aí como criar um sistema de vendas né hoje eu vou ensinar aqui como criar um sistema que de parcelas é eu vou aqui no a 2 de aumentar o zoom né fica mais fácil aí pra você acompanhar eu vou cadastrar aqui produtos é valor esse que não vai ter aí o o qtd ou vamos por um qtd para ficar mais mais bacaninha bom vamos se precisar a gente inclui o qtd depois é aqui eu vou colocar n parcelas e aqui valor parcelas tá bom vamos ajeitar aqui nesse aprenderam aí bom é aqui eu vou mesclar eu vou chamar de sistema de parcelas também já vou renomear a planilha aqui embaixo né sistema de parcelas escolher uma cor colocar esse vermelho como que vai funcionar é o sistema de vendas lá já fez o cálculo aí que o cara ia levar é por exemplo um sofá eu vou colocar aqui um sofá completo o sofá completo tu é sei lá laura vamos porque a seja marca então esse sofá completo lá né se o cara for levar 12 não sei ele vai pegar lá do sistema de vendas e você vai jogar o valor aqui pra gente né isso a gente vai aprender depois por enquanto a gente vai colocar manual vamos supor que o valor de sofá que seja 1622 vírgula é 1622 vírgula não 50 vamos colocar aqui vamos transformar né essa coluna b em real aqui número de parcelas é vamos deixar para depois para colocar aqui aqui eu vou colocar o valor da parcela então vou colocar o sinal de igual né para começar a fórmula eu quero pegar o valor valor barra né que é dividido né pelo número de parcelas lá por enquanto tá esse erro aqui o cara quer dividir esse valor ele vai perguntar para o vendedor quanto fica em duas vezes o vendedor vai colocar em duas vezes fica duas de mil é fica duas de 850 né 811 25 hoje eu tô bem para caramba né tô bem ligadão em vocês estão vendo né aí o cara vai falar não mas vai ficar pesado para mim quanto fica em três vezes em três fica né 540 quando vai ser aqui pessoal de aparecer muito valor né após a vírgula é nós vemos aqui ó nós temos o diminuir caso decimais ó correto é deixar duas o cara falar um 540 talvez eu não consiga mas na certeza então vamos ver em quatro vezes opa quatro vezes eu acho que eu já consigo pagar mas o cara vai falar assim não mas eu vou levar mais coisa em dá para parcelar esse em dez vezes que eu vou levar aí também outras coisas que eu tô precisando aí fica em dez de 162 o cara vai ficar feliz né vai ficar mais leve para ele pagar mensalmente aí vai falar pô já que vai ficar barato o sofá eu preciso levar aí também é um chover que o cara precisa né que era algo que tem um bom valor pegar aqui uma tv né pegar uma tv ele já que é uma 65 polegadas né colocar aqui uma marca l que ó essa tv de 65 polegadas não tá muito barata né vamos colocar aqui que ela tá 3 e 600 esse modelo que ele escolheu é a fórmula pessoal eu não ensinei isso para vocês ainda mas se você vim aqui ó e arrastar ele copia a fórmula do de cima aí é só vim aqui agora jogar o número de parcelas aí o cara vai falar opa joga dez aí parcelas de 360 vai querer saber mas e o total total final o total final né nós vamos somar este valor com este olha lá ele vai pagar por mês 522 né vamos transformar esse aqui em moeda vamos transformar esse aqui em moeda também aí o cara fala vixe 522 talvez não vai dar joga 11 parcelas lá na tv 489 o pai tá tranquilo a tv vai ser em 11 parcelas e o sofá vai ser em 10 então para o cara já fica mais leve né lembrando que a gente mesclou tudo aqui né ó eu vou desmesclar não sei se é assim que fala né e vou mesclar novamente esse canto aqui né nós vamos colocar aqui uma cor de fundo vamos escolher uma cor bacana aqui também não sei se vai ficar bonito mas vamos colocar aqui um laranja lá ficou razoável é lembrando né é interessantíssimo você selecionar tudo e colocar a opção todas as bordas né ficar bem separadinho e o sistema que já tá funcionando né é vai jogar ali o produto o valor quantas parcelas o cara quer e aqui é só arrastar a fórmula vamos fazer só mais um teste então vamos cadastrar aqui aí ele vai levar também um telefone sem fio marca tele looks espero que não exista essa marca né esse telefone tá custando aí 125 aí a gente joga aqui quanto que ele vai querer de parcelas né vai jogar duas só que não vai mudar aqui né ó porque a gente não vai ter somado esse aí é só clicar ali colocar o maizinho no final e vai clicar aqui ó mas vai falar de novo que vai pesar pra ele aí você vem aqui na tv e coloca 12 parcelas aí ele vai falar vixe ainda tá ruim eu tô parcelando na tv porque é o mais caro né vamos parcelar aqui também o sofá vamos colocar 12 aqui no sofá também aí aí ele já vai gostar do valor então a loja fez mais vendas o cliente gostou porque é um valor que ele consegue pagar então é um sistema e bem interessante né e fácil de fazer no final pessoal a gente vai juntar todos o de vendas de parcelas e os próximos aqui nós vamos fazer um sistema só você vai aprender criar um sistema completo aí que pode ser usado em qualquer loja né qualquer é qualquer tipo de loja vai dar para usar beleza então qualquer dúvida deixe nos comentários não esqueça de deixar seu like né isso ajuda bastante o canal clicar no sininho aí embaixo também né para toda vez que a gente postar alguma coisa nova você ser avisado e também né se inscrever no canal ainda que não é inscrito então a gente vai ficando por aqui e valeu ah tava esquecendo de um detalhe eu vou deixar esse arquivo aí na descrição também para vocês poderem baixar ok agora sim valeu